Oi pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aproveitando, hoje eu tô fazendo trilha aqui em Rio Grande da Serra, divisa com a cidade de Paranapiacaba. Essa aqui é a trilha que a gente tá seguindo. Olha que mata gostosa, gente. Olha que delícia. Olha. Olha, pra quem acredita em Deus, as maravilhas de Deus são grandiosas, mas quem acredita no Orixá, tudo isso é Ele. Como tudo isso também é Deus, como tudo isso também é uma criação maravilhosa. Que muitas vezes seres humanos, como eu e você, acabam destruindo. Vamos pedir mais, vamos nos unir mais. Para manter os passos distos na natureza. Muito bom. Bem pessoal, sempre que tivermos alguma coisa eu mostro pra vocês, tá bom?